Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje eu trago para vocês o Tajima Jumbo Maple. Um belo instrumento, realmente lindo. Mas será que tem qualidade? Será que vale a pena? Aqui no canal não tem merchan. Se o violão é bom, no final do vídeo ele vai receber uma nota, talvez 10. Mas se não for tão bom, a nota talvez não seja tão boa assim. Então se você é novo por aqui, já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para o vídeo. Então pessoal, vamos fazer a avaliação primeiramente da escala. Vamos ver alinhamento do bordão. Bordão, alinhamento, perfeito. Primas, perfeito. Está aprovado. Alinhamento de escala OK. Os trastes são bastante baixos, até por conta do valor desse instrumento. Embora ele tenha um design bastante arrojado, o custo dele é um custo de violão de entrada. Claro que é um violão de entrada melhor. Não é que eles estão de entrada, mas ainda assim não é um violão profissional. Os trastes são baixos, mas a escala está OK. Vamos ver agora as tarraxas. Liguei o afinador, ele vem com um afinador bem interessante, ele tem controle de volume. Tem aqui o inversor de fase, o liga-desliga do afinador, controle de presença, grave, médio e agudo. Um design bem bacana também. Um padrão mais vintage, mas que eu acho que combinou muito bem com esse modelo. Ele possui duas emendas no braço, uma aqui, outra aqui. E realmente as cores do maple é muito bonito. Muito bonita realmente. Ele é o padrão flâmide. Muito bacana. Bem, vamos ver aqui então. Sexta tarraxa. Uma tarraxa leve. Nenhuma folga. Perfeito. Quinta corda. Nenhuma folga. O afinador não é tão sensível. O afinador, ele fica um pouquinho instável. Mas, vamos ver aqui a continuação. Quarta corda, OK. Terceira corda. Um pouquinho durinha a tarraxa, mas... Tem um detalhe aqui, uma mínima folga na terceira tarraxa. Folga é quando eu giro a tarraxa, como eu estou fazendo agora. E a corda não se movimenta. Tem uma pequena folga, bem pequena realmente. Vamos ver a segunda corda. Talquei. Primeira corda. Perfeito. Apenas uma tarraxa com uma folga muito pequena. Que não dá para levar em consideração. Porque não vai trazer problemas na hora de afinar da forma como está. Mas, claro. Pode com o tempo vir apresentar algum tipo de anormalidade maior. Vamos agora ver acabamento. Mas, acabamento da Tajima geralmente é perda de tempo. Porque o acabamento deles é impecável. Então, realmente, eu faço aqui porque eu faço nos outros instrumentos também. Mas, em termos de acabamento, eles são muito fortes. Mas, realmente, tampo perfeito. Acabamento muito preciso. Muito bem acabado. Um modelo muito bonito também, que eu acho que é um dos grandes diferenciais desse modelo. É o design das madeiras. Mas, deixa eu fazer o teste do papel. Eu vi um detalhe aqui no cavalete. Eu vou ter que verificar. Tem um pequeno descolamento nesse ponto. Vamos ver aqui no cavalete. Vamos ver aqui o resto. Não, ele tem um pequeno descolamento, realmente. Olhando desse ângulo aqui, eu consigo observar. Olha só. Olhe no cavalete. Observe que tem uma pequena fresta. Ele ainda é pequeno. Então, não dá para saber se com o tempo vai ter um agravo ou não. Vamos ver aqui. Aqui, nós temos um pequeno início também. Não é um sinal muito bom. Realmente. Bom, vamos agora ver as madeiras. Faixa lateral e fundo em maple flamed. Tampo em maple flamed. A escala em rosewood, 25,5 polegadas. Agora, vamos ver o som dele. Bem, a altura das cordas prejudicou um pouco a demonstração, porque está alta. Então, está destoando. Embora tenha afinado ele, ficou com essa sonoridade de desafinação. Em termos de timbre, eu senti falta de grave. Me pareceu bastante agudo. Então, senti essa necessidade de um grave a mais. Ele é um instrumento muito bonito. Mas, sonoramente, eu particularmente não me agrada esse tipo de timbre. De 0 a 10, em custo-benefício, eu daria para ele uma nota 8. Eu acho que é um instrumento que a proposta dele é ser um instrumento realmente de entrada melhorado. Acabamento muito bom. Tem algumas qualidades aqui que são bem interessantes. Mas, não o suficiente para ele receber um 10. Faltou um pouco. Faltou alguns detalhes. E peço que vocês não reparem que eu ainda estou me recuperando do resfriado. Então, a garganta ainda está um pouquinho prejudicada. Se você quiser ter aulas de violão comigo, vou deixar o link do meu WhatsApp aqui embaixo, na descrição do vídeo. Clica ali. Eu vou te explicar o que você vai aprender no curso, que é muito conteúdo. Também vou explicar a duração do curso, o valor, tudo certinho. E obrigado a todos pela audiência. Obrigado pelo carinho que tem com o canal. Obrigado por cada comentário, por cada like. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá! E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.